Oi, tudo bem? Nessa aula vou apresentar uma melhoria no módulo de personalização. O Toto CRM busca soluções flexíveis que potencializem a produtividade, além de possibilitar a criação de campos personalizados. Agora você também poderá configurar o estado de edição dos campos. Com a possibilidade de tornar o campo visível ou oculto, editável ou somente leitura. Assim, você evita edições indevidas nas atividades e oportunidades, tornando a sua gestão de dados muito mais segura. Veja só como é simples. Basta acessar o módulo de personalização, e em Funcionalidades, selecione Atividades ou Oportunidades. Após essa etapa, clique em Editar no card formulário da aba Informações. Nesse ambiente, você poderá selecionar o campo desejado e definir a visibilidade e edição. Um detalhe muito importante, os campos obrigatórios não podem ser ocultados. Após selecionar a ação desejada, basta salvar e pronto. Seu formulário será alterado automaticamente, trazendo muito mais flexibilidade e segurança para você.